Chegou a hora de dizer obrigado também ao Sr. D. José Cordeiro, arcebispo, ao D. Delfim, dizer obrigado ao D. Francisco Serra, sem naturalmente poder esquecer o Sr. D. Jorge, arcebispo emérito, que há sete anos me acolheu aqui na sua casa e na sua diocese, na arquidiocese de Braga. Por isso, ao partir, sinto este dever de gratidão, porque foram sete anos muito intensos, de muitos encontros, sobretudo nas vidas pastorais, encontros também pessoais e mais discretos com tanta gente, encontros com os movimentos, as novas comunidades, com as escolas, e aquilo que eu posso dizer é que nenhum encontro, por mais simples e breve, foi inútil e foi em vão, porque foi sempre sentir que com o Bispo e, sobretudo, quando o Bispo vai juntamente com o Parco, não vamos sós, vai o Sr. presente, está presente, como nosso companheiro e depois, no fundo, mesmo numa visita pastoral, é com ele que as pessoas se encontram e é ele que se encontra também com as pessoas com quem nós nos encontramos. Por isso fica o meu obrigado, não é propriamente uma despedida, porque continuamos na mesma igreja, continuamos a caminhar lado a lado, a partir da fé, a partir da oração, procurando pôr em prática e partilhando a alegria do Evangelho. Obrigado a todos. Obrigado.